Fala galera, eu vou dar um fuzara aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam melhor que eu, que tô... Só o pó Tô com uma tosse do Mantle aqui, ó Esse é o SBS Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Eu recebi uma pergunta aqui bem legal 5 centavos enviado no Pix, acho que é um dos maiores Pix que eu já recebi de doação na vida E o Eduardo Lima perguntou o seguinte Quero começar Hunter x Hunter Me dê um motivo pra iniciar nessa série Eu dou três pra você, pode ser três? Primeiro, lógica do anime É o único anime aonde você tem mulher calva E você tem menino que parece... Você não sabe se é menino, se é menina, é meio andrógeno É meio eu assim, tipo eu, sabe? Mas é a única série que você vai achar, mulher calva e andrógenos, tá bom? Segundo motivo, é a única série aonde o autor gasta 4 anos Desenhando detalhadamente um frango pro resto do capítulo E fazer só uns rascunho assim, essa série é maravilhosa Detalha todo o franguinho e o resto faz rascunho Lança, tá certo Terceiro motivo, é a única série que ninguém pode zoar Por quê? Por que é que não pode zoar? O Gon tá mandando a mensagem aí, ó Pronto, três motivos pra você começar Quer mandar sua perguntinha? Clica no link aqui, ó Deixa sua perguntinha, tá bom? E vamos lá tirar todas essas dúvidas Duvidosas Felipe Fonasso O One Piece tem vários mistérios E acredito que nem todos vão ser revelados Na minha opinião, quais mistérios o Oda não vai explicar E quais você acha que ele vai explicar E quais você queria que ele não explicasse Olha, eu acho que todos os grandes mistérios da série vão ser abordados O Oda, ele é um autor que ele gosta de trazer à tona Todos esses mistérios que ele serve Dos menores aos maiores, tá? Às vezes uma história de capa coloca algum personagem Vou colocar aqui, por exemplo, o Road aí Que apareceu como sendo o falso Deus Sol Na capa aparece Nós retornaremos Ou eu vou retornar conforme tá em inglês mesmo E ele retorna Então assim, o Oda, ele gosta de explicar Todos os mistérios da trama Eu não tenho preocupação que grandes mistérios Não sejam realmente de fato explicados Como a origem das Akumas no Mi Não acho que somente vai ficar nessa coisa do Dr. Vegapunk Que é o desejo Porque é muito vago, né? Como é que vai parar dentro de uma fruta? O que é a fruta? Ele vai explicar essas coisas, tá bom? Ele é um autor que ele gosta de brincar com os mistérios Mas ele gosta de explicar todos eles O que eu não gostaria que ele desvendasse muito? Talvez algumas coisas relacionadas à velha era da pirataria Porque o século perdido acaba sendo a espinha dorsal da série A gente tem que entender de fato o que aconteceu Mas talvez ele não precise entrar em tudo Vou pegar aqui, misteriosas cidades de ouro Eu sempre falo que tem umas conexões muito interessantes com o Impice E lá você tem um reino antigo, super avançado tecnologicamente Que acabou caindo pra uma grande guerra E lá é dito que essa guerra iniciou por um motivo tão tolo Que acabou se perdendo na história Então, assim, você vê que começa uma grande guerra E não explica porquê Talvez esses tipos de mistérios Que deixam realmente interpretativos São mais legais Só que tem muitos mistérios Um exemplo A esfera que puxou Capone Beige O Ode ele vai explicar isso aí Quem é a figura na capa com Crocs? Eu tô falando meus dois favoritos, tá? Vocês sabem que são meus dois favoritos Ele vai explicar essas coisas Mas outros pontos talvez mais interpretativos Ele não precisa adentrar tanto E eu acho que os grandes vão ser revelados E outros talvez pode ficar Eu adorei que ficasse mais em aberto algumas coisas Em relação à velha era da pirataria Como Barba Branca se tornou o homem mais forte do mundo Como foi a ascensão dele Essas coisas, sabe? Que realmente deixa na nossa imaginação Tá bom? Esse escalonamento de poder Principalmente que o Ode não leva muito a sério Eu acho que esses mistérios Talvez eu gostaria que ficassem assim Até o final da série Porque a gente vai ter mais anos e anos Pra estar debatendo aí Quem é mais forte? Roger? O Barba Branca? Essas coisas são mais legais, tá bom? Ó, Carlos Eduardo Ele queria saber se o despertar do bug Permite dividir o ambiente em pedaços Muito possivelmente sim Por quê? Pegamos aqui de referência O despertar do Luffy Quem lembra das boas teorias, né? Quando pareceu o Lindress rosa O Doff despertando Pô, como é que vai ser o despertar do Luffy? Porque o Luffy não produz a borracha O Doflamingo produz fio O Katakuri produz o Mouche, né? Fora do corpo Mas o Luffy não Ele vai afetar o ambiente? Como é que vai ser? E no final das contas A gente descobriu que ele altera o ambiente E altera o oponente Então o bug, como ele tem uma alteração corporal Muito parecida com a do Luffy Vai acabar indo pro mesmo caminho Ele pode sim fragmentar todo o ambiente E também o seu oponente com o seu despertar Tá bom? É um despertar muito forte Porque ele pode deixar a pessoa em pedaços ali Assim como o Lau A fruta do Lau é absurda, né? Porque a fruta do Lau faz o que o despertar do bug faz Ele consegue cortar as pessoas e deixá-las vivas em pedaços Por isso que é a fruta suprema A fruta do Lau faz raio A fruta do Lau imita a fruta de silenciar O que mais? Faz tudo essa fruta aí Até o despertar do bug Mas sim, a fruta do bug vai alterar o ambiente E vai alterar o oponente também Eu tenho certeza que vai acabar indo pra esse caminho E isso, claro, se não for uma fruta aí Que teve o nome alterado É de alguma divindade Não duvido nada O bug é o personagem que vai fazer o que? Inclusive unir todas as peças do tesouro One Piece Em uma só Podem apostar Esse é o poder final de Deus Bug Gabriel Chaparim Tá perguntando se eu já li ou assisti Doror Redouro Ele não conhecia a série Viu os episódios na Netflix Gostou bastante Mas não sabe se vale a pena ler o restante do mangá Ou esperar a continuação do anime Vale, vale Ó, arrependo Só te falar arrependo Doror Redouro É um dos animes Até meio dos mangás Mais subestimados Já feitos Porque as pessoas talvez Fala Puta, será que é legal? É legal É top A história é muito boa E o melhor de tudo Tem um final bom Sim, o mangá com um final bom Eu amo, cara Se você perguntar aí Melhores mangás Vai tá no meu top Alguma coisa Porque sempre tá alterando Mas foi uma das melhores leituras que eu fiz Eu vi o anime também Eu não conhecia Tinha visto já os lançamentos Tal Vi o anime pela Netflix Adorei E fui continuar pelo mangá E realmente foi surpreendente Doror Redouro Assistam Fica a minha recomendação pra vocês Ter a Netflix Tá bom? Vocês vão curtir bastante Depois vão com o mangá Cara, a arte é fenomenal Uma das melhores artes De mangás já feitas É um absurdo E a história É muito louca É da hora É magia É tudo que você pode imaginar Mas aquela pitada Que só o japonês consegue fazer Então ó Sim, vale a pena Um dos meus top Alguma coisa aí De melhores mangás Que eu já li Tá bom? Lucas de Oliveira Santos Na aparição do Shanks No navio do Barba Branca O Haki do Rei Infligiu danos No navio Agora no confronto De Haki do Rei Do Flamingo E do Luffy Pelo anime Aconteceu a mesma coisa Mas foi com o Muro No mangá Aconteceu o mesmo? Não aconteceu Tá? A única vez Depois dessa cena aí Do Uivo Que a gente vê Haki do Rei Infligindo dano No ambiente Foi no confronto Do Luffy Contra o Katakuri Tá? Depois ali Com o Kaido E o Ana Realmente as coisas Foram escalando um pouco mais Mas só no confronto Dos dois No clash dos dois Que a gente viu Danos em ambientes físicos Aí a gente tem agora Também o Haki do Joy Boy Que faz o que? Obliterap Pseudo imortais aí Que é um absurdo total Ainda derruba Vice Almirante Uma coisa que a gente Não tinha visto Até agora Quer dizer O Ruivo fez isso No filme Red Mas o filme Red Não é canônico Mas eu acho que Ele conseguiria fazer sim Eu acho que O Haki do Rei Do Ruivo Deve estar numa escala De meio ponto abaixo Do Joy Boy E o Luffy Vai ter que chegar lá Tá bom? Mas o que a gente viu De Danos Foi Katakuri Luffy Onde eles quebraram Uns jarros Que tava no chão ali Isso aí aparece no mangá Beleza? O Mera quer saber Qual que é a minha habilidade Nem favorita Particularmente pra ele É do Leol E do Kuroro Porque ele adora Os poderes de cópia E acho que o Togashi Soube ser muito criativo Ao criar o segredo Do bandido O Leol tem que fazer Todo o processo De rasgar um recibo Pra pegar emprestado A habilidade Enquanto o Kuroro Tem todo o processo Do segredo Cara o segredo do bandido É um absurdo Muito complexo Pra conseguir roubar Mas não só isso A complexidade De usar os poderes Ele criou habilidades De marcador Porque assim Antes ele tinha que deixar O livro aberto Pra usar a habilidade roubada Aí ele criou uma habilidade Nem que ele faz Um marcador de livro Ele consegue usar Duas habilidades roubadas A luta do Kuroro Contra o Hisoka Inclusive Na minha opinião É a melhor luta Shonen já fez O Sukuna Versus o Mundo Foi muito boa também Mas eu acho que não supera ainda Toda a genialidade Toda a complexidade Porque é realmente Muito interessante Conforme você vai aprendendo Você vê a luta E fala Cara o que aconteceu aqui Depois você começa E fala Togashi Como é que ele pensou nisso Então as habilidades do Kuroro Realmente são Belíssimas Interessantes Eu gosto de muitas habilidades É difícil catalogar pra você Tá Desde a simplicidade Do Janjanken Do Gon Mas eu gosto muito Da habilidade da Camilla Que tá lá no Navio Baleia Que é um dos príncipes Olha que habilidade absurda Que quando ela morre Se alguém matar ela Um gato aparece Devora o cara E dá a vida de volta pra ela Essa habilidade é muito insana Então se qualquer um Que matar ela Aparece um gato enorme Devora ele E devolve a vida pra ela Ou seja Como é que mata ela? Muito legal isso Só de nanição Você não pode atentar Contra a vida dela É uma das habilidades Também mais criativas Que eu já vi Agora sabe Falando de Togashi Ele é muito criativo Mesmo em fazer habilidades E uma das habilidades Que eu gosto até hoje Tá em Yu Yu Hakusho Que era a habilidade Do cara azul Cara eu achei aquilo Fenomenal Um dos meus personagens favoritos De ele tocar nas pessoas E explodir Invisível E depois você descobre Que eram bombas teleguiadas É uma das habilidades Que eu acho mais legais Mais criativas Mesmo fora de Hunter x Hunter Agora pra Hunter x Hunter É o supra sumo É difícil catalogar Quais são as mais legais Interessantes Porque tem tantas E tantas Mas a da Camila É uma que eu gosto bastante Atual Joelson Soares Você acha que chegando ao fim Do mangá de One Piece A indústria pode tentar Faturar ainda mais com o anime Dentre uma das formas De inserir fillers E com isso animar As histórias de capas Bom eles vão farmar One Piece agora Pelo próximo século Isso é fato Eu não acho que o anime Vai receber esse tipo De tratamento De inserir fillers Pra prolongar Porém é curioso né Porque One Piece Acaba sendo um dos poucos Se não um dos únicos Grandes animes Que é semanal Pega todos os outros animes Eles vêm por temporada Então faz temporada 1 Depois né No Japão tem muito isso As temporadas de verão De outono De inverno De primavera Que vem as novas temporadas Mas One Piece não É uma série Que vem na sequência E semanalmente Ao longo de 25 anos O que vai colocar No lugar disso A gente não tem nem série Que possa ocupar O cargo de One Piece Mas eu não acho Que eles vão fazer Esse tratamento De inserir fillers Pra prolongar Eles podem sim Claro Fazer uma nova versão A gente vai ter agora O The One Piece Que vai ser feito Por um outro estúdio Mas nada impede Eles fazerem um One Piece Faz isso Ele subiu a cachoeira E sobrevoou o Ano Poderia explicar melhor? Castel Não só a do Aramaque Você tem a fruta do Pell Você tem o Lafite Você tem o Carazu Que faz os corvos Inclusive carrega pessoas Só que a gente está falando Aqui de uma única pessoa O próprio Doflamingo Com suas linhas Pelas nuvens Ele consegue Chegar perto De voar Tá bom? E show também Invertendo a gravidade O problema aqui O que eu cito é Uma fruta Da escala do Shi Levitar ilhas Navios Esse é o problema Tá bom? Aí a gente tem Onigashima Com o Kaido Foi muito esperto Ali o Oda De colocar o que? Que aquilo vai queimando A energia do Kaido Então ele não consegue Por muito tempo Manter a ilha flutuando A gente nem sabe Inclusive qual altitude Pode chegar com aquelas Nuvens de chamas dele Tá bom? Então tem esse Esse drawbackzinho E é isso que eu quero dizer O perigo de uma fruta Que voa Que permite esse voo livre Não só do personagem Mas de outras coisas É quebrar a mítica O próprio Oda Disse isso No SBS Porque isso acaba Tirando a magia Da exploração Da navegação Talvez no futuro O One Piece terminar Virar um mundo futurista Tenhamos Piratas aéreos A continuação de One Piece Aí que legal né? O Two Piece Seria no céu Com Piratas dos Céus Tá bom? Mas é isso que eu quero dizer Tem personagens que voam Mas não em escala Com o Chico O Chico ele evitou Uma ilha inteira né? O território dele Era uma ilha flutuante Então esse é o grande problema Ele pode simplesmente Em cima da Red Line Soltar a ilha Em cima de Mary Joyce Ou cruzar E não pegar nenhum Dos riscos e perigos Que o novo mundo Pode oferecer Beleza? Esse que é o grande problema De frutas Que permitem o voo Em grande escala Beleza? Jan Junkin Por que o Oda abandonou O som de todas as coisas? Na verdade é a respiração De todas as coisas né? Pra quem não se lembra disso Surgiu contra o Das Bones Mr. One O Zorão tá lutando ali Aí ele lembra do treinamento Com o mestre dele Onde ele pode cortar o papel Se ele quiser Mas também pode evitar Que a sua espada Corte um papel Ele lembra da respiração De todas as coisas Onde ele consegue Realmente escutar As coisas Escutou onde estavam Suas espadas Zoro é o que? Maluco É igual o Roger né? Escutando pedra Não confunda com voz De todas as coisas Tá bom? Aqui é a respiração De todas as coisas E aí ele conseguiu Realmente achar As suas espadas Através disso Eu achei que esse conceito Ele voltaria em um ano Eu adoraria Inclusive que voltasse Não sei se o Oda abandonou Talvez ele possa trazer Novamente o conceito Mas o que a gente descobriu Inicialmente ali com o Zoro Sobre essa cena de Cortar ou não o papel E a respiração De todas as coisas Era o início A parte embrionária De Haki da visão E Haki do armamento Na forma de He-Wou Tá bom? Que o Luffy veio aprender muito Posteriormente Mas o Zoro já conhecia Quando ele imbuia ali O Haki nas suas lâminas Então é como se fosse Um protótipo Mas o Oda ele pode Abordar um pouquinho ainda A respiração De todas as coisas Eu achei que seria o ano Arco do Zoro Claro que não Qual que vai ser O Arco do Zoro Não sei O Zoro está tendo Até a história de fundo Aparecendo no SBS Mas o conceito Da respiração De todas as coisas Foi muito legal Muito legal Eu acho que foi Ele realmente mostrando O que viria a se tornar O Haki de observação Porque Como é que funciona isso Como é que ele achou A espada dele Lembram que as espadas Elas tem espíritos Sejam os seus ferreiros Então você acaba Transferindo um pouco Disso para essas lâminas E com o Haki Ele conseguiu localizar Lembra do Fugitor Ele é cego Mas ele consegue ver As silhuetas das pessoas Usando o Haki de observação O Haki permite Todo esse campo de visão A respiração De todas as coisas Foi toda essa transição Para o Haki de observação E futuramente Para o Hill Ou com essas coisas Que tivemos ali De cortar ou não O aço Então espero que volte Eu gosto do conceito Da respiração De todas as coisas Tá bom Mas é uma pena Sua de abandonar Realmente Pedro Farias Perguntando aqui O que são as armas ancestrais E como elas podem Se conectar entre si E ao tesouro One Piece Que pergunta né É uma pergunta que Ela geralmente surge Hoje aqui a gente faz vídeo A gente teoriza A gente debate Atualmente eu acredito Que não são armas ancestrais São ferramentas de criação Eu creio que o mundo De One Piece Estava sofrendo Algum tipo de terraformação Quando ele foi parado Veio a Red Line Pausou tudo Tivemos um aumento Do nível do mar Depois tivemos outro Aumento do nível do mar A gente teve Dois dilúvios acontecendo O primeiro deles Eu acho que foi A criação da Red Line Que fez o nível do mar subir Porque a Red Line Ela é mais antiga Que o século perdido E possivelmente Joy Boy Já queria Tirar Red Line Inclusive Sabe a rachadura Que a gente tem ali Na montanha reversa Que garante Que não foi Joy Boy Tentando destruir A montanha reversa No passado Tá Então assim Eu não acho que são Armas de destruição Depende de quem usa Foi até dito isso né São armas de criação São divindades Que estavam aqui Talvez Fazendo alguma coisa Com o mundo Talvez trazendo Essas raças De outros planetas Lembra do globo de Ohara Que você tinha Um monte de planeta Que a gente não viu Mais nada E aí tem Musamak Tem essa coisa Da supremacia Dos humanos Escraviza os homens peixes E as outras raças No leilão de escravo Tem toda essa temática né Eu creio que as armas São necessárias Com o tesouro De ouro Resta a grande dúvida De como vai ficar A exploração Como vai ficar A aventura Será que A série vai terminar Com o Luffy Indo para o espaço Em busca de novas aventuras Por que não né Quem viu o final de Toriko Lembra É um final bem interessante Inclusive o final de Toriko Eu gosto bastante Já viu Toriko é legal pra caramba Um shoneizão De comida Muito interessante Mas Eu acho que as armas ancestrais Se conectam diretamente a isso A você reconfigurar o mundo Ao seu estado Que deveria ser original Hoje o mundo Ele é simétrico demais A gente sempre fala disso daí E tem todas essas Ocasiões de ilhas Com suas próprias Partes magnéticas E climas Vai configurar Vai deixar tudo certinho Novamente Tirar o Red Line O Red Line Não vai mais existir E com isso O mundo vai estar conectado Porque talvez A Pangea O continente único Já exista Só está Embaixo da água Qual o uso De cada arma ancestral Você pergunta Vamos lá Na minha teoria pessoal Tá bom O meu Red Cannon Pluton Vai destruir o Red Line Mas também É uma ferramenta De terraformação Perfura o solo Embaixo do oceano Magma Mais pele Cria novas ilhas Legal né Poseidon Eu acho que o mundo Vai girar igual uma pokebola Vai fazer os Reis dos Mares Correr solto ali Onde hoje é o Calm Belt Porque é o ninho deles O Oda não colocou ali Por acaso Vai fazer eles correrem Igual o louco O mundo vai girar no eixo Com isso Você vai acertar aí já O clima E Uranus Uranus Possivelmente Deve ser a nave Que vai fazer chover Mas em uma escala Bem menor Não para um dilúvio Mas para criar Florestas e outras coisas Criando vida Nessas ilhas Recém formadas Por Pluton Então Cada um pode ter Um papelzinho importante Níquel Deu sol Vai fornecer Energia para as máquinas Do reino antigo Tá bom E também vitamina D É isso Qual que é a sua teoria Das árvores de estresse Deixa aqui E ó Se gostou desse vídeo Deixa o like Deixa a sua perguntinha aí Meus amigos Muito obrigado Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau